E aí galerinha, tudo certinho com vocês meus amigos? Hoje é domingão, estamos indo levar vocês num evento muito bacana que acontece aqui na cidade de Trois-Rivié. Geralmente depende, eu acredito, depende de cada ano, entre janeiro e fevereiro. Esse ano está acontecendo agora aqui no final do mês de fevereiro e esse evento se chama Noites Polares. Apesar de ter esse nome Noites Polares, o evento acontece durante, ele segue uma programação de um final de semana, ou do mês de janeiro ou do mês de fevereiro, depende do ano. E não é só durante a noite. Enfim, eles fazem isso, eu acho que também é para incentivar o pessoal a sair de casa, ter uma atividadezinha diferente, são várias atividades que são proporcionadas lá. É um evento para crianças, para idosos, para adultos, enfim, para a família em geral. Eu acho que vale a pena sair de casa, mesmo no frio. Hoje deu uma nevadinha e está fazendo zero grau, então está super tranquilo e agradável para dar um pulinho lá, mesmo com as meninas, principalmente a Melina, que é pequenininha. Então a gente está indo lá dar uma passadinha. Vai ter também uma queima de fogos e eu vou tentar registrar isso para vocês. Então a programação acontece, enfim, são vários shows, esculturas, corrida na neve, guerra de bola de neve, espetáculos, enfim, é uma série de coisas que eu acho extremamente bacana eles proporcionarem isso agora no mês, nesse período de inverno. E essa eu acho que é a principal atração da programação de inverno aqui na cidade de Troarvier. Então estamos aqui toda a família, Dona Labade aqui do meu lado. Estava com a amiga do canal, mas estou de volta. As meninas estão ali, a Isabela está ali, a família está escondidinha ali, está dormindo. Mas vou levar vocês lá e espero que vocês gostem. Tchau. 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 colocar, aí ele vai ficar bem, parece que você colocou metade do copo de leite, então é assim que se toma café aqui, entendeu? Aí você pode botar o açúcar, mas eu não gosto de tomar café com açúcar não, entendeu? E essa aqui é a sobremesa para o prato que a gente pediu, o prato que eu pedi, né, que eu falei para vocês, que foi 15,99 dólares, aquela sopa com pão, o prato principal e a sua sobremesa, né, e esse cafezinho aqui agora, então, vale ressaltar que eu não consegui comer o prato inteiro, tive dificuldade, você sabe que eu sou um cara bom de boca, né, então vale a pena demais, e é por isso que eu digo que esse restaurante para mim é o melhor da cidade, que é para mim o melhor restaurante tem que ter uma comida boa, tem que ter um ambiente bom, tem que ter um custo-benefício bom, para mim esse é o melhor restaurante da cidade, para outras pessoas podem existir outros, mas para mim fica a dica para vocês, casa greca. A conta chegou e eu vou mostrar para vocês uma coisa, vocês vão dizer que eu estou mentindo, ó, vendo aqui, ó, steak frito que eu comi, 15,99, Luana pediu esse aqui, sovlaqui, que foi 16, e o de Isabelle foi gratuito, então deu um total de 31,99, e aqui as duas taxas que são cobradas, a federal e a provincial, então deu 36, 36 dólares. Vale ressaltar que aqui você tem que dá cerca de, entre 12 e 15% de porboar, né, de gorjeta, depende do serviço, se você gostou, você paga 15, se você não pegou, gostou, você paga 12. Eu, para falar sério, eu pago sempre 12, 13, eu pago 15 não. Você já paga 15% de imposto, ainda mais 15% em cima do atendimento, eu pago 15% quando eu sou muito bem atendido. Quando eu não sou bem atendido, normal, eu pago 12, 13. Mas fica aí a dica, quando vocês forem comer, sempre colocar, em média, 30% do valor do que vocês forem comer. 15 a mais, né, 15 vai ser dos impostos, e os outros 15, 13, vai ficar para o garçom. E galera, terminando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí das imagens que a gente fez aí do Noites Polares aqui em Trois-Rivières e satisfação muito grande fazer essas imagens para vocês e pode ter certeza que a gente se vê no outro vídeo. Tchau, tchau filha. Tchau tchau mamãe. Tchau tchau. Alô galera, tchau tchau. Pessoal, dá um legão, dá um legão, dá um legão. Pessoal, dá um legão no vídeo.